Vou trazer uma notícia agora que eu acho que vai desagradar algumas pessoas, eu acho, porque ele é muito querido, pelo menos a sensação que eu tenho quando olho para ele, ela é muito boa, tem gente que é assim, tem pessoas que você olha para elas e elas te transmitem algo bom. Bom, eu estou falando do bispo diocesano de Divinópolis, o Dom José Carlos, que está de saída da região. Ele foi nomeado a ser bispo metropolitano de Montes Claros. Em fevereiro do ano que vem, Dom José Carlos deixará a diocese de Divinópolis. Ele foi nomeado pelo Papa Francisco para a arquidiocese de Montes Claros, no norte de Minas. Há um processo, onde se apresentam ao Papa nomes, três nomes, esses nomes são construídos aqui pela Anunciatura Apostólica e depois aprovados também pelo Dicastério dos Bispos em Roma. E o Papa então, dos três nomes apresentados, o Papa escolhe aquele que ele julga conveniente para aquela igreja. Então, esse é o processo. Montes Claros, então, há praticamente um ano está sem bispo e o Papa, nessa quarta-feira, me nomeou como arcebispo daquela igreja. Dom José Carlos é natural de Itaúna e tem 30 anos de ministério sacerdotal. Estava há oito anos e meio como bispo da diocese de Divinópolis. Com a transferência para Montes Claros, Divinópolis se torna vacante, expressão latim que significa trono vazio. Enquanto o Papa não nomeia um novo bispo para a cidade, um grupo de padres deverá eleger um novo administrador diocesano. Com a saída do bispo e com a ser vacante, então, o organismo chamado Colégio de Consultores, que é o único organismo que passa a funcionar na vacância, esse Colégio de Consultores, então, são padres todos. Esse colégio escolhe um administrador diocesano, que pode ser um padre do colégio ou pode ser qualquer padre do clero. Esse padre escolhido, então, fica nesse lugar e, juntamente com esse Colégio de Consultores, vai cuidar da diocese até que seja nomeado o próximo bispo. Como estamos perto do Natal, o bispo aproveitou para deixar uma mensagem aos telespectadores. Natal nos coloca diante de uma criança, do menino Jesus. Falar de criança é falar de esperança, é falar de futuro. Por isso, é aqui que está a nossa fé. A nossa fé deposita esperança nesta criança que nasceu em Belém. Aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. Deus pode nos ensinar nos tempos bons, nos tempos ruins. Foi assim lá no exílio da Babilônia, foi assim antes lá na escravidão do Egito. Deus sabia transformar o lugar árido, desértico, difícil, numa escola, num aprendizado, onde aquele povo lá, e nós também aqui, somos chamados a uma confiança sempre maior. Então, Natal é para isso, é para a gente colocar nossa esperança em Deus. Sem dúvida, Dom José Carlos, o que a gente pode desejar para o Senhor é muito sucesso, que o Senhor continue nessa missão, essa missão divina, levando esperança também às pessoas. E uma missa de ação de graças deverá marcar a saída do bispo em meados de fevereiro de 2023. Então, é só ficar ligadinho aí. Meio dia e três.